Graças e Paz Bom dia a todos, estou aqui para falar com vocês sobre a preciosa Palavra de Deus. Meus queridos, o texto que eu escolhi hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, que diz assim. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos em que dirás, não tenho neles nenhum contentamento. Meu querido, você é jovem, você é adolescente, você é adulto, você tem vigor para falar e pregar a Palavra de Deus. Aproveite esse momento, aproveite para você dedicar a sua vida ao serviço do Senhor. Tem muitos idosos hoje, pessoas que sofrem e que precisariam e gostariam ainda mais de falar do amor de Deus, sair pelas ruas louvando, cantando e falando do amor de Deus. Mas hoje não tem mais a oportunidade que você tem para fazer isso. Então você que é jovem, aproveite, aproveite o tempo que você tem hoje para dar mais um pouco da sua vida ao Senhor Jesus, para fazer mais pela obra do Senhor Jesus. E não viver simplesmente uma vida banal, uma vida onde você simplesmente vive em prazeres que só trazem, digamos, futilidade e nada mais que acrescente a sua vida eterna. Deus Ele quer mais de você, Ele ama você, se entregou por você e Ele gostaria que você falasse desse amor, dessa entrega que Ele deu a você na cruz, para viver ao seu lado na eternidade. Então meu irmão, lembre-se dele, você é jovem, você tem vigor, faça a sua parte, seja ousado por Jesus, seja uma bênção e seja abençoado em nome dele. Graças e paz. Eu não estou só, eu não estou só, sei que vais adiante e nunca me deixas. Eu não estou só, eu não estou só, sei que vais adiante e nunca me deixas.